Olá pessoal, sou o Danny e hoje vamos falar 6 jogos que você realmente não jogou se não zerou 100%. Vale a pena jogar alguns jogos normalmente, enquanto alguns valem a pena ver tudo que tem o jogo. Começamos com o número 6, Ghost of Tsushima, um jogo de mundo aberto que realmente faz tudo certo. Há toneladas de coisas para encontrar e toneladas de bases para limpar, mas não tanto a ponto de parecer uma tarefa árdua. Eu pessoalmente me diverti muito jogando esse jogo e voltando e limpando os pontos restantes do mapa. E é uma boa maneira de passear nesse mundo maravilhoso de Ghost of Tsushima. O que é ótimo nesse jogo é que você não precisa de um guia para jogar 100% ele. Há tantas coisas no jogo que irão guiá-lo até os itens colecionáveis, como pássaros e raposas. E também existe até uma fantasia que você pode usar que facilita a detecção de coisas no ambiente. Eventualmente o jogo apenas permite que você compre uma atualização que revela onde estão todos os itens colecionáveis. Emissões secundárias. O que torna os itens colecionáveis e restantes muito mais fáceis de encontrar. A recompensa real por obter 100% não é nada muito especial. Mas nesse caso, o processo para obter 100% do jogo é tão divertido e simples que simplesmente vence tudo. Ghost of Tsushima é um jogo muito divertido. Um dos poucos jogos de mundo aberto onde limpar o mapa realmente é divertido e não uma tarefa entorpecente. Como muitos dos jogos de mundo aberto para Playstation são muitos bons, as pessoas também gostam muito de chegar a 100% em jogos como Homem-Aranha, Horizon Zero Dawn. Mas pra mim, pessoalmente, acho que Ghost provavelmente o melhor dos três. Pelo menos em termos de obter 100% de campanha do jogo. Esses dois jogos aí tem algumas coisas tediosas que forçam você a fazer, enquanto o Ghost simplesmente não tem. A facilidade com que você pode fazer isso é até mesmo a recompensa que você recebe por fazê-lo. Não significa que não vale a pena, mas é uma experiência tão agradável que nada disso realmente importa. O número 5 é o Final Fantasy VII Remake. Outro jogo recente que simplesmente completa bem. Tipo, de certa forma, conseguir 100% é o verdadeiro jogo aqui. O que torna tão bom voltar e tentar terminar é o fato de que o jogo desbloqueia uma seleção de capítulos depois de vencê-lo. O que torna muito mais fácil voltar a certas sessões do jogo. O que é ainda melhor é como essa coisa específica é fácil. Você pode abrir a seleção de capítulos sempre que quiser e viajar entre os capítulos sem perder o progresso. Assim você pode fazer o que precisar e depois passar por outra coisa imediatamente. Algumas das coisas que ele deseja que você faça são um pouco tediosas. Como obter todas as variantes de vestidos para o Cloud ou completar todas as histórias paralelas. Mas as grandes coisas como fazer os desafios de Shinra, BR, são na verdade muito divertidas. O principal desafio é apenas completar o jogo no nível difícil. Ele só fica disponível depois que você termina o jogo para a maioria dos jogadores. Esse seria um dos requisitos bastante tediosos. Mas para este jogo isso realmente acrescenta muito a experiência. Junto com as coisas normais que você esperaria de um modo difícil, como inimigos mais difíceis. O jogo também faz com que você não possa usar itens em qualquer situação. Você simplesmente não pode usá-los. Então isso muda completamente a forma como você joga. Você deve adotar estratégias diferentes para lidar com os inimigos e principalmente para sobreviver nas masmorras mais longas. Muitas pessoas confiam neste modo e dizem que é assim que o jogo deveria ser jogado. Este é um jogo que não há muita recompensa pela conclusão. Mas vale a pena fazer tudo. Especialmente se você ama o mundo de Final Fantasy VII. E o número 4 da nossa lista é o Metroid Prime. Esse é o rei dos jogos de coleção. Conseguir 100% de conclusão nesse jogo é algo que muitas pessoas na época realmente buscavam. Mesmo quando não o recompensavam por isso. Para entrar na lista vou me concentrar nos jogos Prime. Porque embora você pudesse obter tudo nos jogos mais antigos. O objetivo principal era basicamente terminar o jogo o mais rápido possível. Isso foi o que afetou a tela final. Enquanto com o Prime eles a mudaram para que se fosse puramente uma questão de conclusão de velocidade. Portanto há mais um incentivo para tentar encontrar tudo. Em vez de apenas correr para o jogo o mais rápido possível. Com os jogos Metroid Prime conseguir 100% desbloquearia uma cena pós crédito. Geralmente uma espécie de taser para o próximo jogo. Não é uma grande recompensa mas parece significativa. E o mais importante é o que é divertido de obter nesses jogos. Explorar os ambientes, examinar inimigos e objetos em busca de mais informações sobre o mundo. E simplesmente satisfatório. O primeiro jogo de Metroid Prime tem alguns inimigos infames. Podem passar despercebidos permanentemente se você não os examinar rápido o suficiente. O que é realmente irritante. Mas os outros dois jogos são um pouco melhores em coisas assim. É muito divertido encontrar tudo nesses jogos. O mundo é realmente denso e cheio de segredos. E é incrível descobrir tudo. E é super divertido voltar e vivenciar plenamente o ambiente. E os jogos em si são alguns dos melhores que existem. Se você conseguir a coleção Metroid Prime. É provavelmente a melhor maneira de experimentar hoje em dia. E o número 3 da nossa lista é o Super Mario 3D World. Mais o Browser Fury. A maioria dos jogos Mario é divertida para completar 100%. E conseguir todas as 120 estrelas. E em 64 desbloquear o Yoshi. A maioria dos jogos do Mario é divertido para completar 100%. E há toneladas de coisas boas para conseguir nesses jogos. E para mim provavelmente o melhor. Para chegar 100% é surpreendentemente a Fúria de Browser. Sim, o pequeno jogo bônus adicionado com o relançamento de Super Mario 3D World. Existem muitos fatores que tornam a conclusão muito divertida. Primeiro é curto. E muito divertido. Se você brilhar muito no jogo. Você desbloqueará uma batalha final com o Browser. Basicamente conseguir 100% é o objetivo do jogo. Felizmente eles tornaram isso muito divertido de fazer. Ele tem os controles rígidos que você esperaria de um jogo do Mario. Nesse momento tem um mundo encantador para explorar. E realmente não demora tanto. Coisa toda leva apenas algumas horas para terminar. Então é absolutamente possível. E é muito gratificante. Finalmente derrotar o Fúria Bros. Depois que ele encheu o saco o jogo todo. É 100% curto, doce e muito divertido de jogar. O número 2 fica aí para o Red Dead Redept. O melhor título dessa lista com certeza. Um dos melhores. O primeiro seria o Ghost of Tsushima. Mas o Red Dead também está no topo dessa lista. Ao contrário do 2. Que é uma dor enorme para fazer 100%. E leva muito tempo para ser concluído. O Red Dead Redept 1 é bastante descomplicado. Na verdade isso não quer dizer que não seja desafiador. Porque é mesmo. Mas no que diz respeito aos jogos de mundo aberto. É bastante viável. Especialmente para um jogo da Rockstar. Além de completar todas as missões principais. E as missões mais estranhas. Você também precisa ir a todos os locais do mapa. Caçar todos os alvos de recompensa. E derrubar todos os esconderijos de gangues. E obter as 13 propriedades. Você também precisa completar todos os desafios. Que na verdade não é tão ruim nesse jogo. O que mais demora. Provavelmente os desafios do Caçador de Tesouro. Onde você tem que encontrar todo o tesouro enterrado. Mas mesmo isso é divertido. Se você não se importar em seguir algumas pistas. Por todos os problemas que ocorrem na trama. Você recebe uma recompensa muito boa. Ou o uniforme da agência. Que o torna totalmente imune à lei. E você basicamente pode fazer o que quiser. E é uma desculpa muito divertida. Para você fazer alguns conteúdos secundários. Comandados de mentirosos. Ou caça ao tesouro. E também não força você a fazer muitas coisas tediosas. Então isso que é o incrível do jogo. O que posso dizer sobre o Red Dead Redemption original. E é um dos melhores jogos de todos os tempos. Com toda certeza. E o nosso número 1 da lista. É o Hollow Knight. Um jogo com um mundo enorme e muito segredo. E uma quantidade surpreendente de coisas para fazer. Existem atualizações de armas para encontrar. Fragmentos de máscaras. Artes. E todos os tipos de atualizações de movimento. Que você esperaria de um jogo no estilo Metroid. Mas além disso. Existem desafios incrivelmente brutais. Que apenas os melhores jogadores são capazes de completar. Também não há recompensas específicas. Para a conclusão de 100% nesse jogo. Mas este é o outro jogo que estamos apenas explorando o mundo. Encontrar segredos. E descobrir coisas novas. A razão para isso. É que é uma tonelada de coisas para encontrar. A quantidade de pequenas coisas secretas nesse jogo. É quase que dificilmente de contar. Muito disso. É quase tudo. É o único. De uma forma definitivamente interessante. Claro. Se você quiser ver o final secreto. Você terá que conseguir 100% de qualquer maneira. O final secreto só pode ser visto quando você atinge o panteão de Hollow Knight. Então uma corrida brutal contra os chefes. Onde você luta contra todos os chefes. No caso. O jogo inteiro são 42 chefes seguidos. Então sim. A maioria das pessoas não o verá. Mas é um dos jogos mais gratificantes e divertidos de explorar. Há tanta coisa para encontrar e ver. E tentar 100% é apenas uma desculpa para poder ver tudo isso. Além disso quero dizer que Hollow Knight é muito divertido. É um título muito bom. E vale o seu tempo com certeza para completar 100% da campanha. Esses são alguns jogos que foram bons títulos criados. E que valem muito a pena zerar. E que merecem com certeza ser lembrado. Se vocês jogaram algum game aí que também vale a pena ser zerado. E não foi citado nesse vídeo. E merece ser falado aqui. Deixa aí o seu comentário dizendo qual é esse game. E o porquê que ele vale a pena ser comentado. E também se quiser acompanhar mais vídeos como esse. Se inscreve no canal para novos vídeos. Falou!